GIMI LEG, 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 GIMI LEG Na quebrada ela me alasta, sai o kid no meu telefone Depois de uma noite comigo no seu coração, já ficou o meu nome Sou um homem do tipo da laia, que sempre adora um rabo que saia Se dez passo eu paio pra cima, no meu time eu sou a dez e a faixa É por aí que tu não me entende, se tu foi quem dê tu vai se confundir Que amor é só de mãe, e nesse ditado eu quero prosseguir Minha vida não é bem um mistério, mas sou daqueles que comem quieto 26 é o total de letras que eu colecionei no alfabeto E de pirraça você vem de graça, e aí que tu quebra a cara Faz 12 de moça direita, mas no 5 letra rola pra destapar Tinha um jeito inocente, a maldade na mente, a pegada é ardente Disse pra mim que não gama mais na cama, falou que eu sou chapaquen E agora tu vem me falar, que comigo quer namorar Só foi um lance, não quero romance, desculpa mas comigo não vai rolar Nunca dei certo pra isso, namoro pra mim é buchicho Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdido E agora tu vem me falar, que comigo quer namorar Só foi um lance, não quero romance, desculpa mas comigo não vai rolar Nunca dei certo pra isso, namoro pra mim é buchicho Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdido Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdido Na quebrada ela me alastra, saio pedindo o meu telefone Depois de uma noite comigo no seu coração, já ficou o meu nome Sou um homem do tipo da laia que sempre adora um rabo de soia Se der espaço eu patro pra cima no meu time, eu sou a 10 e a faixa É por aí que tu não me entende, se tu foi quem der tu vai se confundir Que amor é só de mãe, e nesse ditado eu quero prosseguir Minha vida não é bem um mistério, mas sou daqueles que comem quieto 26 é o total de letras que eu colecionei, no alfabeto E de pirraça você vem de graça, e aí que tu quebra a cara Faz pose de moça direita, mas no 5 letra rola vários tapar Tinha um jeito inocente, a maldade na mente, a pegada é ardente Disse pra mim que não gama mais na cama, falou que eu sou chapa quente E agora tu vem me falar, que comigo quer namorar Só foi um lance, não quero romance, desculpa mas comigo não vai rolar Nunca dei certo pra isso, namoro pra mim é bochicho Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdidos E agora tu vem me falar, que comigo quer namorar Só foi um lance, não quero romance, desculpa mas comigo não vai rolar Nunca dei certo pra isso, namoro pra mim é bochicho Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdidos Mas sou do tipo que guarda sigilo, meu caso com elas é só uns perdidos Que sai Ai Cadê só o salve é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?